Manuel Rodrigues de Lima era natural da Vila do Espírito Santo no município de Afogados da Engazeira em Pernambuco, hoje município de Itabira e possuía um pequeno bando que nunca passou de 10 componentes e que agia em meados da década de 1920 nas proximidades de Afogados da Engazeira praticando roubos e extorsões. Em algumas ocasiões ele chegou a acompanhar Lampião em ataques e ações, porém sempre preferiu agir no comando do seu próprio bando. Na data de 7 de agosto de 1926, ele atacou uma fazenda pertencente a Secundino Limeira, nos lugares Maniçoba e Mulungu, município de São José do Egito, Pernambuco. Em 26 de agosto de 1926, travou um combate com uma volante pernambucana que era comandada pelo Sargento José Olinda na Serra do Poço, município de Afogados da Engazeira, quando morreu o seu era Chico Severo e foi preso outro, conhecido como Velho. Sobreviveu ao cangaço, mas hoje não temos mais notícias sobre o seu paradeiro. Música